Hoje, dia 8, sexta-feira, Sol e Virgem, numa aliança extraordinária com Júpiter em Touro, super amiga. Esse é um presente que recebemos no final de semana. Enxergar com clareza de detalhe, Sol e Virgem, onde temos chance, caminho, horizonte para crescer, explorar, evoluir, prosperar, é a benção desse ciclo. De quebra, ganhamos um ânimo, uma pulsação. O ânimo dessa pulsação vem da certeza de que sabemos em que área, onde, como podemos prosperar. A vida nos mostra a sua face mais generosa.